É Paraná, querido! Paraná, querido! Sua terra e seu povo Eu venho de novo Homenagear Se deixei pra trás Algumas cidades Pois minha vontade Era em todas falar Fala em Cambará E Jacarezinho E Jatázinho Volta em Andirá E Rebeirão, claro Fala em Bandeirantes Não muito distante E pra Maracá Fala em Santo Antônio Que é da platina Fala em Tomazina E vencer lá o Brás De Siqueira, Campos Valem, Biporã Cornélio, Procópio Terra de Cartaz Vamos lá pro Norte Querida Londrina Região do Café Prolande, Canté E Mandaguari Fala em Itabongas E Apucarana E Santa Mariana Fala em Uraí De Porecatu Dizer é preciso E de Paraíso Até Açaí Diamante do Norte E Amaporã De Jaguapitã E Paraná Bahia De Nova Londrina Querência do Norte E de Cianote Também vou falar De Umuara Amacruzene Iguaína Jandar E Gambira Também Maringá Vai chorando Vamos lá pro Sudoeste Do Paraná Agora Fala em Cascadão E o Piratão Ivaí Porão E Foz do Iguaçu Fala em Medianeira Palma e Barragão De Campo Morão Fala em Céu Azul Fala em Pato Branco Toledo e Beltrão De Porto União A Piraíba O Sul De Guarapuava União da Vitória Fala em Laranjeira E Guarania Sul E de Terra Rica Fala em Guaraçá São Mateus do Sul E Paranaguá E de Ponta Grossa Fala em Curitiba Capital querida Do meu Paraná Na Fazenda Rio Grande No Quilômetro 21 Em Qualquer Lugar Que Eu Ande Levo A Vida Cantando Sempre Na Estrada E Volto ao Fim da Jornada Pra Fazenda Rio Grande E Volto ao Fim da Jornada Rio Grande Obrigado.